Música Superior Tribunal de Justiça vai decidir em repetitivo se violência contra objetos e não só contra pessoas pode caracterizar crime de roubo. A terceira sessão do STJ decidiu por maioria de votos afetar recurso especial sob relatoria do desembargador convocado, Jesuíno Rissato, para julgamento pelo rito dos repetitivos. A questão submetida a julgamento cadastrada como tema 1227 é definir se a tipificação do crime de roubo exige que a violência empregada seja direcionada à vítima ou se também abarca os casos em que a violência tenha sido empregada contra um objeto com o intuito de subtrair o bem. Os ministros decidiram não suspender o trâmite dos processos que tratam da mesma questão até o julgamento do repetitivo. Música